Complete o refrão antes de chegar no final. Essa aí é o maior carinho por todos, mas esse aí marcou e sempre vai marcar o nosso pagodão. Vamos lá. Um, dois, três e... Ela quer de qualquer jeito, nem quer saber aonde estamos. Eu tento fugir e disfarçar, mas ela fica provocando. Quando ela quer uma coisa, não há nada, quem tira isso dela? Só tem uma solução, nem o que dá pra ela. Pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Você quer, você quer, você quer. Você quer, você quer, você quer. Toma, toma. Toma a madeirada, toma, toma. Toma a madeirada, toma, toma. Toma a madeirada, toma, toma. Toma a bandeira da O barril